uma vez dobrado tá dobrado aqui tá bom a esse estamos usando a soft tá bom eu fiz a tarde ali um full start não sei se vocês viram o vídeo que eu gravei vestido gaste muito bem essa roupa bem é básica mas é ótima então esse aqui é a ribana uma vez dobrada tá e aqui eu cortei um pedacinho de ribana de 2 de largura que é o que a gente vai passar aqui nas manguinhas aqui na cava da manga e aqui embaixo tá bom então vamos lá então vamos que vamos então o soft tem avesso né avesso direito aqui avesso aqui direito vamos pegar o nosso a nossa ribana de dois centímetros aqui e vocês podem fazer na overlock essa peça inteirinha tá vocês podem pregar esse aqui na overlock tá ó pode vir aqui ó e pregar na overlock ela vai ficar com ela vai ficar mais maiorzinha que esse punho né vocês podem fazer assim vai ficar bom também aqui também pode fazer assim vai ficar maiorzinho o punho eu vou dobrar uma vez duas vezes para dentro e vou embutir certinho aqui tá mas vocês podem fazer dessa forma que eu falei para vocês ó eu vou dobrei uma vez outra vez e aqui eu vou fazer uma dobra aqui para aqui colocar a nossa peça ok vamos lá então fazer isso aqui tá ó a gente vai dando uma leve puxada ribana que eu tô usando é a ribana que ela tem bastante elasticidade tá estão conseguindo ver bem aí tô assim me empresta minha tesoura ali fazendo favor exato e aí G1 e agora a gente vai fazer desse outro lado aqui também a mesma coisa e aí Temática e o de clientes também, Azaf. Eu mandei vocês dois, viu? Tem mais algum? Tem o de clientes. Aí mesmo tu vai achar o de clientes, vai pra baixo. Aí, ó. Não, em cima aí, ó. Viu? Uhum. Vou mandar no Face também. No Face não. Não, porque é só pro pessoal do grupo. Certo. Estão conseguindo visualizar aí, gente? Eu tô pedindo pro Azaf colocar o link nos grupos. Por isso que eu tô conversando aqui. Não tô falando sozinha não, tá? A Marcia perguntou se assim não dá mais trabalho. Assim como, Marcia. Assim como eu tô fazendo, assim dá um pouco mais de trabalho. Por isso que eu falei pra vocês, na overlock é mais fácil. Na overlock vocês fazem daquela forma que eu disse ali, fica mais fácil. Se vocês forem fazer na overlock. Minha máquina alopeou. Então, na overlock ela fica, ela é bem mais fácil, né? Assim, dá um pouco mais de trabalho, mas o acabamento fica mais bonitinho, né? Fica bonitinho pra ela ficar mais bem feitinho, ó. Mas, se você quiser fazer na overlock, você vai fazer o quê? Você vai pegar, dobrar aqui e pregar aqui, né? Ela vai ficar com a ribana maiorzinha assim. Também dá pra você fazer primeiro o pescoço e fazer a ribana em anel aqui. Eu acho que dá mais trabalho em anel. Eu acho que assim, aberto, fica mais fácil. Tá bom? Então, aqui já fizemos. Agora, vamos fazer aqui embaixo. Como eu disse, se vocês quiserem fazer só isso aqui, costurar aqui, depois passar na overlock direto aqui, vocês podem fazer. Eu acho melhor fazer assim, dobradinha assim. Eu acho que fica mais bonitinho, dá um acabamento melhor, né? Mas, pra produção, vocês querem fazer na produção, rápido, pra vender baratinho, vocês façam na overlock direto, tá bom? Qual o Márcio que tá perguntando? Regina Rocha Rocha. Ah, Márcio Regina. Entendeu, Márcio? Ela falou, entendi. Então, tá bom. Também, gente, tem os aparelhos. A reje aqui de Brumenau deve saber. Tem os aparelhos de passar friso. Isso aqui vocês podem passar na galoneira, naqueles aparelhos de friso. Aqui a gente chama aparelho de friso. Isso vocês fazem sem peça, rapidinho. O viés. O viés. O viés também. Bem isso. Pode passar viés ou não? Pode passar viés. Pode passar viés, sim. Pode fazer uma sainha aqui, né? Se for pra menina. Dá pra fazer uma sainha, vai ficar super bonitinho. Não é porque é básico que não dá pra enfeitar também, né, gente? Às vezes você tem um pedacinho de tecido aí sobrando. Dá pra colocar um viés aqui. Então, tá aqui, ó. Fizemos aqui e aqui em cima. Eu gosto, eu gosto de já passar uma costura aqui, ó. Pra prender. Pra deixar assim, pra hora de eu pregar o degote, né? Decote. Eu chamo de degote. Já me chamaram a atenção por causa disso. Não, não perdeu, tá? Aqui ainda, Rosana. Aqui, ó, Rosana. O que que eu fiz? Esse é o molde, Rosana, ó. O molde bem basiquinho que tem na internet. A Marli pediu pra gente fazer, tá? Tô explicando pra Rosana que ela chegou agora. Então, eu fiz. Peguei o molde e passei a ribana aqui e aqui e aqui embaixo. Foi isso que eu fiz, viu, Rosana? Como que eu passei a ribana? Vocês podem passar na overlock, como eu expliquei. Pega aqui e passa já direto na overlock aqui. Tanto aqui como aqui em cima. Eu dobrei uma vez pra dentro, como eu sempre faço. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E dobrei assim, abracei aqui a nossa peça e vim passando. Foi isso que eu fiz até agora. Voltou, gente? Voltou? Voltou? Tava ligando pra mim. Na verdade, fica bom para o grande, né? Fica bonito pros grandes, pros pequenos. Eu fiz pro Stark. Ele ficou... Vestiu bem. Eu nunca tinha feito basiquinho assim. A Marli que pediu e a gente resolveu fazer. Então, ficou assim, ó. Aí, eu passei um arremate aqui, ó. Só pra segurar antes de eu passar... Antes de eu colocar a golinha, tá? Ó, agora eu vou pegar a golinha, tá? Vocês já podem... Caiu? Não. Vocês já podem, se quiserem, fechar aqui e pregar a golinha anel, né? Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de pegar a gola, né? Porque daí eu consigo regular o tamanho. Se a nossa ribana, ela puxa muito, eu consigo deixar sobrar. Se ela não puxa muito, eu deixo ela mais... Mais... Largo aqui. Então, eu gosto de pregar ela em aberto, tá? Mas vocês podem pregar em anel, ó. Eu dobrei aqui. Vou colocar a ribana aqui. E agora eu vou pregar a nossa peça aqui, ó. Deu pra entender, gente? Eu tô falando devagar, porque eu tô esperando o retorno do Azaf e ele me dizendo ali, ó. As perguntas que vocês estão fazendo, tá? Por isso que eu tô fazendo, parando. Então, agora a gente vai pregar aqui. Ó, eu vou dando uma leve puxada aqui na ribana e vou levando aqui, ó. Chegou aqui, ó. Chegou aqui nessa parte aqui, eu coloco as duas... As duas cavas da manga aqui, eu coloco certinho aqui uma na outra, ó. Junto uma na outra. Por isso que eu já prendo ali. Entenderam? E agora eu sigo. Perguntou se dá pra botar o botão. Dá pra pôr o botão, sim, na frente. Ao invés de fechar. Daniela. Daniela, dá pra pôr? Dá pra pôr o botão, sim. Só que quando você coloca o botão, você corta um filete a mais, tá? Um filete aqui pra você colocar aqui na frente pra dar acabamento. Tá bom? Eu já vou te explicar como que tu faz. Ó o tanto de ribana que vai sobrar. Porque essa minha ribana, ela é aquela que estica bastante, ó. Ó, sobrou bastante. Aqui, Daniela. É Daniela que perguntou? Sim. Aqui, Daniela, ó. Se você for fazer com o botão, você vai ter que cortar um filete aqui, ó. Pra colocar aqui na frente, tá? Pra daí você fazer que nem a camisa social, que nem a jaqueta. E daí você vai pegar o filete. Quando você for colocar essa ribana aqui, você tem que dobrar o filete pra cima. Mesma coisa aqui. Abraçar o filete aqui embaixo pra dar o acabamento legal. Tá bom? Ó, então ficou assim. Agora, gente, eu vou... Por isso que eu tinha colocado o celular ali. Porque eu vou vir aqui na overlock. Pra gente fazer isso aqui na overlock, tá? Pra gente dar esse acabamento aqui na overlock. Tá bom? Já volto. Vou colocar vocês aqui também. E a Márcia falou... Ó, não deu. Não deu pra mim virar. Não deu pra mim virar. O YouTube não deixou virar. Vai ter que ficar assim mesmo. Vocês vão ter... Chega uma caixão de mim, tira uma bombinha, né? Se eu comprei, até tentei tirar o molde. Não, porque se eu comprei, te derganhar o molde, obrigado. Ai, que bom! E a Márcia... Deixa eu falar com você. Fica com o áudio do meu computador. Pra mim fazer essas lives na câmera. Voltei. Deu? Ficou bom? Não, não. Voltei, gente. Não adoro. Não deu pra mostrar a overlock. Eu tinha... Tinha a intenção de mostrar eu fazendo na overlock, mas não deu. Assim. Então, que gola com gola aqui, ó. Costura com costura. Até aqui embaixo. Até aqui embaixo. A Regina tinha falado. As crianças aqui pediram uma caixão para grandes e depois de mim eu pedi pra tirar as pernas que o cachorrinho não gosta. É, os cachorros grandes geralmente não gostam de pijama. Não tem jeito. Os grandes não gostam de pijama. Tem bastante dono que acha bonitinho e daí acaba comprando e depois não gosta. Cachorro, se ele não é acostumado com roupa, não começa com pijama. Pelo amor de Deus. Começa com a roupinha simples assim ou com capinha. Mas não começa com pijama. Porque o pijama, ele é pra cachorro que já é acostumado como a minha Sofia. A minha Sofia já é acostumada com roupa. Então, se eu colocar um pijama nela, confortável, claro, ela vai ficar com pijama, vai gostar do pijama. Agora, se eu colocar um pijama na Akira, que não gosta de roupa, só quando tá com muito frio ela usa uma roupa básica. Se eu colocar um pijama nela, ela vai odiar. Então, aqui, gente, ó. A gente vai passar uma costura aqui no meio, tá? Pra gente finalizar a nossa peça. Ó, passamos uma costura aqui no meio. Vamos na overlock de novo. Pra gente finalizar aqui, passar um arremate, né? Passar, finalizar com o overlock aqui. Pra daí já tá pronto a nossa peça. Já voltamos. É, eu vou ver se tá tudo ótimo. Hum? Eu vou ver se tá bom ali. Tá bom, Dal? Vai, que bom. Bom é que não caiu, né? Se aqui não cai, a gente vai começar a fazer live aqui no YouTube, né? Porque lá no Face tá caindo muito as nossas lives. Então, aqui, ó. Tá pronta a nossa peça. A gente vai virar no direito. Ficou assim, ó. Tchau. Tchau.